Salve família, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ricos do FIFA, eu sou o Lázaro e nesse vídeo nós vamos analisar as novidades em termos de conteúdo que a EA está soltando na data de hoje. Data de hoje é essa que é terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021 e nós estamos ansiosamente esperando por alguma coisa boa. Na data de ontem não tivemos, praticamente podemos dizer que não tivemos conteúdo, tivemos um DME lero lero ali e tivemos um pacote ouro raro, acho que é mega pacote raro lá em termos que a EA te deu através dos objetivos, então tem que completar lá para ver. Mas o que importa mesmo são os DMEs, porque a gente está com muito investimento, tem muita coisa que pode acontecer caso a EA mande algum bom DME. E a grande pergunta é, será que é hoje família que a gente vai conseguir dar aquela lucrada? Bom, para você que é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal agora, aproveita para se inscrever e ative todas as notificações para receber o nosso conteúdo em primeira mão. E se você gostar desse vídeo, deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais no crescimento do canal. Dois avisos importantes, link do nosso grupo no WhatsApp lá na descrição, então montamos ali o grupo 2 que está bem legal com bastante dicas de trade, a galera interagindo insanamente como era de se esperar, então corre lá e garante a sua vaga no nosso grupo do WhatsApp. Lembrando que a sua participação é gratuita, porém as vagas são limitadas, link na descrição do vídeo e também fixado aí no primeiro comentário, rapaziada. E para você que quer aprender a jogar FIFA, mano, a melhor oportunidade que você tem é a Academia Castelo, criada aí pelo pro player Alan Castelo, um dos melhores do cenário, campeão internacional de FIFA. O curso está insano, link na descrição para você conhecer também, beleza? Bora lá para o conteúdo, eu acredito que já tenha atualizado, são 15 horas e 2 minutos, dessa vez eu fui mais inteligente, eu fiz a introdução do vídeo ali faltando uns 2 minutinhos, né? Para as 15 horas, comecei a preparar tudo ali, então acabou que deu esse tempo. Eu vou clicar aqui e eu vou cruzar os dedinhos, porque não faço a menor ideia do que pode ter vindo. Cliquei! Meu Deus do céu! O que nós temos aqui? Vamos ver, calma, calma, devagar, devagar. Temos ali aquela, nossa, mano, a EA está forçando muito em cima dessa melhoria 82+, vamos direto nos atacantes, vamos direto nos atacantes, ver o que que pede aqui. No 8 raros, eu acho que é igual a de ontem, né? Eu tenho quase certeza que é igual a de ontem, 8 raros, tá? 8 ouro raros, então é tendência aí o mercado de ouro raro dar uma subidinha. É isso, esse daqui é isso. Agora, os de meio campo e os de defesa, vamos analisar aqui o que que pede? Será que pede pelo menos ouro? São 4 jogadores ouro e o restante pode ser ali até bronze. Mais 4 jogadores ouro e o restante pode ser até bronze, tá? Bem de boa pra fazer esses outros DMEs aí. Lázaro, vale a pena fazer esses DMEs? Vale, vale demais, porque leva em consideração que você tá pegando ali um 82+, mano. Então, tipo, vai sair muito em conta esse DME pra você. Provavelmente você consiga fazer ali, é... Tipo, talvez, grátis, digamos assim, sem gastar nenhuma coin, né? Sem ter que comprar jogadores. Então, acaba que é uma ótima oportunidade esses DMEs. Eu deixaria para abrir durante os TOTs. Eu deixaria. Aumenta as suas chances de tirar o TOT? Muito pequena. E quase, mano, quase nada. Mas, né, vai que você tá com o bumbum virado pra lua. A gente nunca sabe. Então, esses DMEs aqui, é... Não mexem tanto com o mercado quanto a gente gostaria. Até mesmo porque nós tivemos eles em outros dias. E, basicamente, é ouro não raro que vende, tá? Dá pra vender ali por umas 1.200, 1.400 coins. Até alguns ouro raro, também dá pra conseguir. Mas, basicamente, é isso daí, tá? DME de Icon. Mais uma armadilha pra você... É... Pagar de trouxa, tá? A verdade é essa. A verdade é que a EA acha que você é trouxa e que você vai fazer esse DME. Não sei, mano. Se você fizer esse DME, eu tenho que concordar com a EA que você é muito trouxa pra fazer esse DME. Fora a galera que cria conteúdo, a galera que vai fazer uma caçada Icon, porra. Tirando essas pessoas, mano, não tem nenhum motivo pra você fazer esse DME. Porque as chances que você tem de tirar um Icon, que custa... Vamos lá, vamos ver aqui. Vamos pagar de louco aqui. Vamos ver aqui quanto que tá o Zyko. Ah, cadê ele? Epo. Coitão? É... Vamos pegar aqui todos, tá? Vamos pegar todos. Vamos colocar aqui, ó, os mais baratos. Eu quero saber quanto que tá aí os mais baratos. Puta que na merda. Caiu pra caramba, mano. Tava em torno ali de... 200k. Tava em torno de 200k, mano. Caiu pra 140. Assim, na verdade, 200k não, Minto. 170, tá? As últimas vezes que eu havia visto. Então, assim, tivemos aí uma queda acentuada aí, mano. Imagina só, mano. Você vai lá e tira ali... Vamos filtrar mais ainda, tá? Icon, vem aqui, ó. Vamos pegar aqui os médios, tá? Tipo, vamos analisar ali os médios que você pode tirar. Porque é um icon baby ou um icon médio, o pior overall. É isso mesmo. É um icon médio. Ó, os icon médio. Olha o tanto de porcaria que você pode tirar, velho. Olha o tanto. Imagina, mano, se você tira o Deco. Ave Maria. O DME, mano, vai estar custando umas 500 coins. Olha isso, velho. Olha o tanto de carta que é mais caro que o DME, mano. Olha o tanto de carta. São duas páginas inteiras, velho. Qual é a chance de você tirar alguma boa carta? Então, assim... Tô falando pro seu bem. Tô falando com um cara como um cara que tem muita experiência no FIFA passado. Eu fiz quase todos os DMEs de melhoria icon. E eu me ferrei em praticamente todos. Beleza? Vamos falar aqui, ó. De um DME do Kuzawa. Pô... Quem sabe, hein, mano? Quem... Sabe agora uma cartinha boa? Estávamos precisando. Necessitados. Enquanto isso, família, eu vou coisar aqui, ó. No console eu vou sair da tela do Ultimate Team. Vou tentar logar de novo pra ver se temos ali alguma coisa. Ô, que desgraça, velho. Toda vez pede pra fazer a atualização de elenco. Assim. É muito chato isso, velho. É um bug muito chato desse jogo, cara. É insportável. Pararã! Pararã! Meu Deus! Aí está. Mostra, 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 mostra. Aleluia! É os totes, rapaziada. Vou sair e vou mostrar de novo. Vou sair pra mostrar de novo. Finalmente a telinha. Que rufem os tambores. Que comece o Kick Cell. Que comece o Panic Cell. Que comece a galera ficar completamente louca. Louca e insana. Porque saiu a telinha dos totes. E agora, meu amigo. O que pode aguardar aí nesse mercado muito louco? Começa aí em três dias. Então, hoje é terça-feira. Quarta, quinta. É, realmente. Vai começar na sexta-feira. Como algumas pessoas haviam previsto aí. Tá? Eu imaginei que poderia começar durante a semana. A EA preferiu começar no coisa lá na sexta-feira. Que é o normal dos eventos dela. Porra! Tá. Vamos aproveitar que nós estamos aqui. Vamos ver se tem algum objetivo melhor ali. Novo. Sei lá. Algum jogador. Alguma coisa assim. Jogador da Bundesliga. Não, né? Mano, eu fiz dois. Eu fiz dois DME, mano. Sem saber. Dois desafios sem fazer. Faça gol com o jogador prata da seleção da semana em Square Battles. Faça três gols com o jogador prata em três partidas. Tá bugado. Tá bugado. Sabe por quê? Porque eu não fiz gol com o jogador prata. Não fiz. Não fiz. Apesar que isso pode ser da semana passada, né? Semana passada eu joguei com o jogador prata. Ah, sei lá. Mega combinação. Outro mega pacote raro. Completei dois. Agora aqui tem que jogar mais cinco partidas. E vencer. Jogar mais duas do Divirão. É, dois mega pacote raro aí de grátis aí, né, mano? Será que é negociável? Não falo ali se é negociável ou não, mano. É. É. É isso. Tem muito mais o que fazer, não. Aqui eu vou olhar qual jogador que a gente vai pegar, tá? Eu vou gravar um vídeo pra isso. E é isso. Vamos lá pro Kuzawa? O Kuzawa pode ser aí, mano. Não há grande chance que nós estávamos a esperar. E não tem muito o que fazer, não. Vamos lá. Kuzawa. Vou clicar aqui na carta dele primeiro. Não. Não. Vou analisar o DME. Vou analisar primeiro o DME. DME primeiramente. Left. É um lateral... Esquerdo. É um lateral esquerdo. É um lateral esquerdo. Tá. 200k. Não. 180k. Por um lateral esquerdo. Ah... Vamos ver aqui esse DME. O que que pede? Jogadores 82 e pede um informe. 82 e pede um informe. E pede um jogador do PSG. Agora. Porra, mano. Os Gabriel Paulista podiam subir tanto, mano. Podiam ter tanto subir. Agora aqui. O overall 85. E... O overall 85. E um jogador da França. Com entrosamento de 75. Não. Não tá difícil de fazer. Gostei do DME, rapaziada. Por quê? É... Aí aí seguiu ali os mesmos requisitos do Tarkovski. Acho que é Tarkovski que se fala, né? Que se pronuncia. Praticamente o mesmo preço. Acho que o Tarkovski era 200k. Porque não era DME 82. Era DME 83. A grande diferença é que o Tarkovski tem a chance de upar. E provavelmente vai upar. Diferentemente do Kuzawa. Kuzawa não. Kuzawa é isso daqui. Pronto. E acabou. O DME tá por um preço justo. Se você levar em consideração que é um lateral. Que entrosa muito bem. Que linka muito bem. Nesse momento ele se encaixaria perfeitamente no meu elenco. Tá? É... E aí a gente entra aqui, ó. Naquela questão primeiramente. Primeiramente. Ele é baixa pra defesa e médio pro ataque. Baixa pra defesa e médio pro ataque. Porra! Não é nem médio pra defesa? Que lateral que é esse? É... Aqui fodeu, né mano? Aqui já fodeu tudo. Aqui já... Já moeu. Aqui já GG. Não tem o que fazer, não. É... Skill. 4. Wicfoot 3. Pro lateral, mano. Dificilmente o lateral vai chegar pra finalizar a sua bola. Dificilmente. Tá? É... Tem ali aceleração. Sprint. Feed. Feed ok. Chute. Ótimo chute. Tá? Ótimo chute ali. Pela posição. Chutes muito bons. O passe dele é horroroso, né? Cruzamento ali não é bom. A visão razoável. É... Longo passe. Bem ok. 81 é bem ok. Não é bom. É bem ok. Não coisa nada. É... Dribble. Agio pra caralho. Boas reações. Fiesa média. A... Defesa. Interceptações médias. É... Dividida em pé. Médio. Carrinho. E mais o que? Que eu não... Não lembro o que é isso daqui. Não lembro. Tá. Ok. Aqui. Pulo 9. Mano, que cartinha ruim, velho. Família, que lixo de cartinha, velho. É muito ruim a carta, mano. É muito ruim essa carta, mano. É muito ruim essa carta. É muito ruim essa carta. Pra posição dele, mano, é impossível. Impossível, cara. Vamos comparar ele aqui então, né? Só pra não ser justo. Não ser injusto. Vamos comparar ele aqui com o Mendy. Será que eu escolhi o Mendy errado? Não. Escolhi o Mendy certo. Ah... E também... Com o Tarkovsky. Ixi. Ixi. Deixa eu achar aqui. Pera aí que eu vou achar. Eu sei aonde que eu acho aqui. É nos Headliners 2, se não me engano. Ixi. Não, acho que ainda tá disponível ali, mano. Pera aí, pera aí, pera aí. Vê ali. Headline Challenger. Ixi. Aspirou. Ah, não. É o Tavanié. Tô doidão, família. Esquece o que eu falei. Não é Tarkovsky, não. É o Tavanié. Olha a diferença, rapaziada. Olha a diferença. Total de stats. É... O Kuzawa 4, 9, 7. E o Tavanié 5, 5, 1, 7. Ah... 20 de diferença, mano. 20 de diferença e o cara tem o mesmo overall. Então, praticamente aqui, ó. Ele já ganha no pace. É... No chute ele perde. Isso é bom porque eu não preciso de um lateral chutando a bunda de ninguém. No passe ele ganha, pra eu poder sair jogando, porra, GG. Show de bola. É... No drible ele ganha, né? Não que a gente realmente precisasse disso. Mas no drible ele ganha. Porém, o Tavanié tem péssimas reações, né? A gente vai ter que melhorar essas reações dele aí. Muito, muito ruim essas reações. Ah... E de defesa, o Tavanié também perde. Tavanié também perde. Interceptação. É cabeceio. Ah... Dividida e o carrinho. Eu acho que ele ganha só na dividida aqui, né? E mesmo assim é por um de diferença. Porém, o Tavanié, ele destrói o Kuzawa no físico. Por quê? Mano, eu preciso de um lateral. Se não me engano, o Tavanié, ele é alta pro ataque e é médio pra defesa. Ele tem 9x9 de estamina. E tem ali de força, ele tem 9x1, mano. É o que eu preciso desse cara. É o que eu preciso. A agressividade, ele não tem muita. Então, não é aquele cara que vai ficar cometendo falta, pênalti. Não vai chegar rasgando? Não vai. Mas também, né? E tem um cabeceio ali que não faz tanta diferença assim pra nós. Então, mano... É... São posições diferentes? São posições inversas? Ok. Mas a carta do Tavanié bate de 10x0 na carta do Kuzawa. O Kuzawa é de uma liga que não é boa pra linkar. É de uma boa nacionalidade pra linkar, mas não é uma boa liga pra linkar. Só tem Neymar e Mbappé e aí você tem que procurar os caras com carta especial, marquinhos, enfim. Essas outras cartas aí, rapaziada. O Mendy, não tem o que falar, tá? Porém, vamos fazer uma outra comparação? Olha isso, mano. Compar o preço do Mendy com o preço do Kuzawa. Tá me tirando, irmão. Você tá me tirando? Que porra é essa, velho? Mas que merda? Você vai se fuder, mano? Não faz sentido, velho. Não faz sentido. Tem coisa na vida que não faz sentido. E tem coisa muito mais no FIFA que não faz sentido. É isso que eu tô te falando. Nunca, mas nunca que você deve deixar de comprar o Mendy pra fazer o DME do Kuzawa. Tu vai pegar 187k, se for no Xbox. 171k, se for no PS4. No PC não apareceu aqui. Não sei porque o pessoal tá de preconceito com a galera do PC. Vou processar o Kutibin também por causa disso. Mas tu vai pegar essa grana toda aqui, vai enfiar na bunda da EA. E vai falar, toma, EA. Toma, porque eu sou um trouxa. Eu não quero ter coins nesse FIFA. Eu quero ficar fazendo todos os DMEs possíveis pra mim montar um time inegociável. O melhor, o time mais modinha. O time mais modinha é o que eu quero pra ter ali em termos de negociáveis. Família, é isso, cara. Não tem o que fazer. Foi um péssimo conteúdo. Um péssimo conteúdo, tem que se dizer. Talvez teria sido melhor não mandar nada, absolutamente nada. Porém, pode ser que isso mude alguma coisa no mercado. Não sabemos. Vamos ter que aguardar. E no vídeo das 22 horas, eu volto. É óbvio que eu vou tentar vender o meu Gabriel Paulista. Vou tentar. Vou forçar pro 3K. E se quem quiser comprar, que compra, que se lasca. Que eu não tô nem aí. Porque é o que eu quero é fazer coins e ser feliz. Porque com esse conteúdo aí, mano, não tem como não. Beleza? Rapaziada, é isso. Vejo vocês lá no grupo do WhatsApp pra aquela resenha. E vejo vocês também no vídeo das 21 horas. Vou ficando por aqui. Até o nosso próximo conteúdo. Um forte abraço. Tchau. Fui. Tchau. Tchau.